Fala galera, beleza? Você que está no Gameplay Planet, eu sou o Lucas E hoje galera, trazendo mais um vídeo de tonagem do GTA V Hoje estaremos tonando o turismo, galera, mais conhecido como carro de papel Porque esse carro aqui, sério galera, você encosta em qualquer lugar Qualquer batidinha que você dá com ele e ele se despedaça Ele parece um carro de papel, um carro feito, sabe, porcaria mesmo E ele sem estar tonado, ele não presta, galera Então vamos lá Consertamos ele primeiro Blindagem a gente tem que colocar no máximo, senão se despedaça Motor, essas coisas você vai colocando tudo no máximo, galera Transmissão Tudo para deixar o carro com a melhor qualidade Buzina, não Vamos escolher uma aqui A menos pior Ah, vai esse aqui mesmo Luzes Luzes de neon Beleza Cor das luzes Ah, vai ser verde mesmo, galera Um verde Vai ficar da hora Placa Agora é a hora da verdade, hein A cor do carro O carro tem duas faixas de cores, então Tem que escolher direitinho a cor Que combine, né, galera Para não ficar uma coisa estranha Beleza, verde e lima A segunda cor É, vai ser esse aqui mesmo Um cromado Tá ficando da hora, hein O teto também vai ser igual Cromado Não vai ser de carbono Vamos rebaixar o carro Beleza Tá ficando muito da hora, galera Muito Beleza Pneus Ah, vai ser Ah, vai ser aqui, galera Esse tipo de roda A cor eu acho que vai ser a mesma do carro, né Para Vai ficar muito da hora Muito louco o carro Beleza Blindagem nos pneus Cor da fumaça vai ser Ah, vamos colocar Um verde, né Tá tudo verde mesmo Vidro fumê Olha só que da hora, galera Olha que carro da hora Muito da hora Muito louco Muito da hora mesmo, galera Beleza Acho que não tem mais nada para fazer Vamos dar uma volta com ele agora Para ver como é que ficou É, tá de noite, né Pior que tá escuro Não dá para ver muito bem Mas olha que Da hora o carro Olha só que louco, galera Olha só que louco, galera As luzes de neão embaixo Já estraguei o carro Já estraguei o carro, já bati, né Como sempre Tá muito rápido o carro Muito rápido Olha que da hora Que carro mais Louco Muito legal Muito bom esse carro Bom, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam Compartilhem E até o próximo vídeo Valeu